Olá pessoal, eu queria agora passar para vocês aqui uma visão panorâmica, geográfica de Jerusalém. Esse lugar onde eu estou aqui tem uma vista aérea muito boa, que dá para a gente ter uma noção geográfica dos vários lugares que tem relação com a história da Bíblia. Lá atrás você consegue ver os muros da cidade velha de Jerusalém, nem sempre esses muros coincidem com os muros da cidade de Jerusalém. E aqui essa região onde eu estou é o que ficou conhecido tradicionalmente a posteriori como sendo o Monte Sião. Na verdade o Monte Sião da época bíblica seria mais ligado ao lugar do templo. Aqui depois acabou sendo estendido, reconhecido como Monte Sião também. Falando em templo, lá na frente você tem uma cúpula dourada, tá certo? E uma outra mais escura. A mais escura é a mesquita de Aláxia e o mais dourado, aquele domo dourado, é o chamado domo da rocha. Exatamente naquele lugar ali ficava o templo da época de Salomão e o templo da época de Jesus. O templo que foi destruído primeiro pelos babilônios e depois pelos romanos. Logo ali atrás você tem aquela grande montanha lá, você está vendo lá, tem até uma torrezinha lá em cima. Isso ali é o Monte das Oliveiras, onde Jesus foi traído por Judas, onde ele foi preso e depois foi trazido para dentro da cidade. Fechando ali o Monte das Oliveiras, na parte mais embaixo, no sopé do monte, você tem um vale que é o chamado Vale do Cedrón. Esse vale vai descendo, 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 descendo e vai dando para aquela parte lá na frente, onde nós temos o deserto da Judéia. Então atrás dessa montanha aqui eu tenho o resto do Monte das Oliveiras, atrás disso aqui eu tenho o deserto da Judéia. Se eu for nessa direção aqui, mais para baixo, mais ao sul aqui, eu tenho o Mar Morto. E ali em cima, na frente, eu não sei se o celular vai conseguir captar, mas lá na frente nós temos as montanhas de Moab. A Bíblia fala de Moab, dos Moabitas, fala dos Amorreus e fala também dos Edomitas. Esses três povos acabaram fazendo parte do que hoje é a Jordânia. Só para lembrar você, primeiro vem os Edomitas, que ficaram na parte mais ao sul. Quando Israel entrou aqui na Terra Prometida, eles entraram pelo que hoje seria a Jordânia. E a Bíblia fala que quando eles passaram pelo território dos Edomitas, os Edomitas impediram o povo de passar por ali. Deus falou para eles não guerrearem contra esse povo de Edom, porque eles eram parentes. Os que moravam em Edom eram justamente descendentes de Exaú. E os outros dois povos? Os de Moab, tá certo? Os Moabitas e os Amorreus. Eram descendentes dos filhos de Ló. Você se lembra que Ló, depois que Sodoma e Gomorra foram destruídas, Ló subiu para as montanhas e acabou se embriagando durante a noite. Teve relação sexual com as próprias filhas. E dessa relação sexual, nasceram descendentes que fundaram os reinos de Moab e de Amorreus, de Amon. São os dois reinos que ficavam de lá. Daquela região também de Moab, veio alguém relacionado na Bíblia com a ancestralidade de Jesus, Ruti. Ruti era Moabita. Ruti veio daquela região. E veio até a área de Belém, que ficaria mais ou menos nessa direção aqui, a cidade de Belém. Mais ou menos uns 6 ou 10 quilômetros de onde nós estamos. Se a gente cortasse essa montanha aqui, dava para ver Belém. E aqui abaixo, bem abaixo de mim aqui, começa um outro vale, muito grande. Se você for olhar esse vale aqui, ele é bem extenso. Ele circula a cidade juntamente com o vale do Cedrón. O do Cedrón está lá do outro lado. Esse vale aqui é chamado na Bíblia de Rhinom. Rhinom. E às vezes também você tem o nome Gê Rhinom. Gê Rhinom seria o vale de Rhinom, que eles acabaram traduzindo em grego por Gê Ena. Foi nesse vale aqui embaixo que os pagãos ofereciam seus filhos em sacrifício aos deuses, a Moloch. Muitas crianças foram mortas aqui embaixo. Por isso Davi, desde a época de Davi, considerou esse lugar um lugar amaldiçoado. Então os judeus evitavam construir casas aqui. Alguns acreditam que perto desse vale do Gynom, ou do Gê Ena, seria o lugar onde Judas acabou se enforcando depois que traiu Jesus. Mas tem mais uma curiosidade também pra você. O vale do Gê Ena foi conhecido também nos tempos bíblicos como o lugar onde eles queimavam o lixo. Então era um lugar amaldiçoado, era um lugar onde ninguém queria estar e onde o lixo era constantemente queimado. Por isso Jesus certa vez fez uma analogia com o Gê Ena como sendo o fogo que eles traduziram como o fogo do inferno. Mas aquele inferno que Jesus falou ali no Evangelho de Mateus, por exemplo, ele fala que ele que chama o seu irmão de Haca já está condenado ao fogo do Gê Ena. Jesus não estava falando de um inferno que está queimando agora, onde as pessoas quando morrem descem o elevador e vão para o subsolo e ficam sendo torturados pelo diabo lá. Jesus fazia referência simbólica ao vale do Gê Ena. São pessoas que serão queimadas como lixo no grande juízo de Deus nos últimos tempos. Então o vale do Gê Ena, o fogo do Gê Ena, não é necessariamente um lugar que está queimando agora, onde as almas estão nesse momento sendo queimadas. Mas era uma referência apenas ilustrativa do fogo da cidade que era queimado aqui embaixo. Nessa geografia dá para você ter uma noção de vários episódios da Bíblia, onde aconteceram, e ver como é importante também a geografia para o estudo da Bíblia Sagrada. Espero que você tenha gostado desse vídeo.